A CIDADE NO BRASIL As senhoras a querer dançar... Estás maluco? Estás maluco? Para que... Para que... LÁI! Ele sabe o que se passou e a única que me pode ajudar é perceber o que é que aconteceu... Foi o teu filho e aquela gaja maluca que lhe enfiaram idas na cabeça! É isso que és zombi! Isso não é verdade, isso não é verdade, porra! Não devias estar em casinha a fazer o jantarzinho para a patroa? É pá, malta, a sério, hoje não, hoje não! A sério, hoje o dia está-me a correr mesmo mal! Ouve lá bebé, mas ninguém quer saber como é que está a correr o teu dia! Este é o Paulo, um homem jovem, com miopia e que quer morrer. A CIDADE NO BRASIL Voila! Encontro a minha namorada armada em vândala a escrever! O povo é quem... é quem mais ordena! Dá-me as tuas chás do apartamento! Desculpa! Tu ouviste-me? Pedro! Dá! Mas sim! Então, mas para onde é que tu queres que eu vá viver? Arranjas qualquer coisa? Não és tão desenrascada? Mas... Mas para onde é que eu vou? Como é que eu vou viver? Não, desculpa! Nem penses! Olha junto a ti! Há aqueles deslavados que deves encontrar nessas manifestações! Vão todos dormir para uma caravana, é? Também não estavas nada mal nessa noite, enfermeira Cátia! Queres que te meça à temperatura? Hum? Com tanta discussão, deves ter ficado... a ferver! Hum? Tareci-o mais! De certeza! Não me subestines! Andá! T condition... É t idea o que eu vou viver ao que eu vou viver em... É t黨ãozinho, mas eu tenho a práva! Digo! Enquimando como autorенное no Heartlete, هкая a legionáriaId тяж 이용. Ou é a coisa que eu to Can a Copa é mostrar? 程 do meu cérebro!